O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mônica Gusmão. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Mônica Gusmão. Nós hoje vamos tratar de Direito Empresarial na parte que diz respeito à recuperação judicial principalmente das microempresas de pequeno porte. Das alterações, na verdade, que foram inseridas na Lei 11.101 no que diz respeito a essa recuperação judicial. Antes disso, eu acho importante nós falarmos um pouquinho sobre a recuperação judicial. O que vem a ser a recuperação judicial em si? Bom, isso hoje já está pacificado que a atual lei de falências, que é a Lei 11.101, de 2005, no artigo 47, ela positiva dos princípios basilares da recuperação judicial. Que princípios são esses? Bom, a recuperação em si não é um instituto ligado ao empresário e sim à sua empresa. O que vem a ser uma empresa? É uma atividade econômica organizada. O que pode acontecer com o empresário? Ele atravessar uma fase econômico-financeira deficitária e com isso, dependendo da observância dos requisitos da lei, ele se valer da benesse da recuperação judicial. Então, o artigo 47 da lei de falências tem por objetivo proporcionar aquele empresário que atravessa uma crise econômico-financeira transitória, passageira, então conceder a ele formas, meios dele tentar recuperar a sua empresa, a sua atividade econômica organizada. Com que propósito? O 47 da lei de falências positiva dos princípios essenciais ao Instituto da Recuperação. Primeiro, é papel, é função do Estado preservar a atividade econômica organizada. Isso tudo porque, se a atividade é uma atividade econômica, essa atividade vai gerar empregos, vai gerar circulação de riquezas, vai gerar tributos. Então, sempre que a empresa for economicamente viável, o Estado deve se empenhar no sentido de fornecer a essa empresa mecanismos de uma recuperação. Com que objetivo? Para que ela atenda, para que ela cumpra a sua função social. É basicamente o que diz o artigo 47. Agora, só uma crítica, assim que a lei de falências entrou em vigor, logo em 2005, eu lembro que eu escrevi até um artigo bem longo, com uma visão crítica sobre a lei de falências, porque muitos, é meio que uma idolatria a esses dois princípios, em que o Estado tem que, a todo custo, preservar a empresa para que ela cumpra a sua função social. Na minha opinião, não é bem assim e não pode ser assim. Não é razoável que seja assim, por quê? Se a empresa, ela não é economicamente viável, se o Estado admite a homologa eventual plano de recuperação, não tendo essa empresa a mínima condição de se recuperar, está se fomentando a impontualidade. Então, é uma empresa que não vai gerar empregos, não vai gerar tributos, não vai gerar circulação de riquezas, ao invés disso, vai proporcionar a quebra de eventuais credores. Então, a aplicação desses dois princípios não é e não pode ser a solução para tudo. Preserva-se, sim, empresas que sejam economicamente viáveis. As que não forem economicamente viáveis, há caminhos, há ideias no sentido de retirar aquela empresa do mercado, através de uma dissolução da sociedade, ou então, o próprio decreto de quebra, a falência da sociedade. Tem uma forma do mercado se autorregular, melhor dizendo. Então, quando a empresa comprovadamente for economicamente viável, parte-se para a recuperação judicial. Ao contrário, se não for, saneia-se o mercado, retirando aquela empresa, ou através de uma dissolução, ou através da própria quebra. E o artigo 47, ele dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Exatamente o que nós discutimos agora. No que diz respeito aos requisitos subjetivos, o artigo 48, ele é interessante, o 48 caput, em que sentido? Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, vamos falar um pouquinho do artigo 48. Primeiro, a legitimidade ativa do artigo 48, o legislador confere legitimidade ativa ao devedor. Pois bem, que devedor é esse? O devedor, obrigatoriamente, tem que ser empresário. Quais são as espécies de empresário que hoje nós temos? O empresário pode ser ou pessoa física, que é o empresário individual. Dificilmente alguém se depara com empresário pessoa física. Isso tudo por quê? Fica muito difícil alguém assumir uma responsabilidade ilimitada. Mas, se empresário individual, pessoa física, responsabilidade ilimitada. E o empresário também pode ser pessoa jurídica, ou sociedade empresária, ou, não digo nem tanto a nova, porque já não é mais a inovação, uma inovação, a chamada empresa individual de responsabilidade limitada. Que, na minha opinião, o legislador, quando ele alterou alguns dispositivos da lei de falências, ele já poderia ter inserido a chamada EIRELI ou EIRELI. Então, o empresário em si, ele tem o direito ao pedido de recuperação. Mas, para isso, ele, empresário devedor, ele tem que exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos. O que vem a ser o exercício regular de uma atividade há mais de dois anos. Então, nós vimos que, obrigatoriamente, o sujeito ativo, o requerente, é o empresário. Esse empresário tem que ser o empresário regular. Tem que ter os seus atos devidamente registrados na junta comercial ou no registro público de empresas mercantis. E ele tem que comprovar que ele exerce essa atividade há mais de dois anos. Uma questão interessante, que eu sempre coloco em sala de aula, na vida prática mesmo, vocês vão se lembrar, o Código Civil, no artigo 1033, o que ele admite? No 1033, inciso 4. Sociedade, vamos pegar um exemplo. Uma sociedade limitada, formada por dois sócios. Um deles se retira da sociedade. Ou pede sua saída, ou ele é excluído, ou por vontade divina, aí não tem mesmo, quando o divino chama, aí é aceitar a decisão. Então, não tem jeito. Falecimento de sócio, a sociedade fica reduzida a um único sócio, chamada sociedade unipessoal. O que permite o artigo 1033, no inciso 4 e no parágrafo único? Bom, primeiro, esse sócio remanescente, ele pode optar pela dissolução total da sociedade. Não tem mais interesse em continuar com a sociedade. Ou então, a lei, no inciso 4 do 1033, concede um prazo para que esse sócio remanescente recomponha a sociedade no prazo de 180 dias. Então, durante esse prazo, a sociedade vai ficar unipessoal. E o parágrafo único do 1033 permite que a sociedade limitada, com apenas um sócio, peça na junta comercial a sua transformação para empresário individual ou EIRELI. Aí vem o exemplo, digamos que a sociedade pessoa jurídica exerce uma empresa, uma atividade por 10 anos. Por determinada circunstância, ela fica reduzida a um único acionista, a um único sócio, desculpa. Esse sócio, ele tem interesse em pedir a transformação. Pediu, requereu na junta comercial, conseguiu. A grande dúvida é, será que essa empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, digamos, um ano após a transformação, ela já vai, ela pode pedir, ela pode se valer da recuperação judicial? Bom, se nós aplicarmos o artigo 48, conferirmos uma interpretação literal ao artigo 48, não. Porque o artigo 48 da Lei de Recuperação e Falências fala em dois anos. Agora, é razoável? Será que isso se adequa, vai ao encontro do princípio da preservação e função social da empresa? Não. O que a maioria dos juízes faz? Mitiga a lei. Se a empresa já vinha sendo exercida de forma regular, é incoerente se impor um prazo maior para que a empresa transformada, a EIRELI, possa se valer da recuperação. Então, admite-se, nesse caso, o somatório dos prazos. Então, esse caso é interessante e acontece muito no dia a dia. No que diz respeito aos requisitos objetivos, o artigo 48, no inciso 1, ele diz o seguinte, o devedor não pode ser falido. Então, a atual lei, diferente do decreto 7661, de 45, revogado, não admite que um devedor que teve a sua falência decretada possa se beneficiar da recuperação. Para isso, se ele teve a falência decretada, impõe-se uma sentença de extinção das obrigações transitada em julgado. Então, o primeiro requisito. Segundo, ele não pode, a menos de cinco anos, ter obtido concessão de recuperação judicial. Então, ele obteve o favor legal, ele pode renovar o pedido depois de cinco anos após a concessão do pedido. E o que é interessante, diz respeito agora, as micro e as empresas de pequeno porte. Antes, a redação do inciso 3, se microempresa e empresa de pequeno porte optasse por um plano de recuperação especial, teria que esperar oito anos. Hoje, com a redação da lei complementar 147, de 2014, os prazos se unificaram. Então, seja empresa de médio, seja empresa de grande porte, seja empresa de pequeno porte, microempresa, o prazo para renovar o pedido, cinco anos, artigo 48, incisos 2 e 3, o 3 com a redação, a nova redação da lei complementar 147. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta. O pedido de recuperação especial tem que ser expresso? Matheus, tua pergunta foi fundamental, porque muitos confundem esse pedido especial de recuperação judicial. Então, para a coisa ficar clara, há duas formas de pedido de recuperação judicial. Ou a recuperação é ordinária, é uma recuperação normal que o devedor, que o empresário, pessoa psicofísica ou pessoa jurídica, ele pode pedir, pode se valer. Ou a recuperação pode ser especial. Essa recuperação especial é a recuperação concedida às micro e às empresas de pequeno porte. Só para deixar claro, no que diz respeito, a legislação das micro e empresas de pequeno porte, tenham como base a lei complementar 123 de 2006 e a lei complementar 147 de 2014. O artigo 3º da lei complementar 123, no inciso 1, ele conceitua microempresa como aquela que tem a receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. No inciso 2, empresa de pequeno porte, receita bruta superior a 360 mil reais, igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil reais. Então, aí está o conceito da micro e da empresa de pequeno porte. O que nós vimos, que tanto a micro quanto a empresa de pequeno porte, podem se valer de uma recuperação especial. Artigo 70 da lei de falências. As pessoas de que tratam o artigo 1º desta lei, leia-se, os empresários e que se incluam nos conceitos de micro ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, nós vimos, lei complementar 123 e lei complementar 147, sujeitam-se às normas deste capítulo. O parágrafo 1º tem a seguinte redação, as microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, conforme nós vimos, poderão apresentar plano especial de recuperação, desde de que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição de que trata o artigo 51. Então, Matheus, o teu questionamento, se a recuperação especial conferida, tanto as micro quanto as empresas de pequeno porte, se há necessidade de um pedido expresso a chamadas ME ou EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, no momento em que provocarem a jurisdição para postularem a concessão da recuperação judicial, devem expressamente na inicial deixar claro que elas querem o benefício da recuperação especial que trata o artigo 70 e seguintes. Não há presunção. Então, se uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte provocar a jurisdição com pedido de recuperação, observa lá os requisitos do artigo 51 e não deixa claro que ela quer se beneficiar da recuperação especial, se for o caso, ela vai apresentar um plano e os credores vão aprovar também, se for o caso, a recuperação ordinária. Então, há obrigatoriedade de uma cláusula expressa, de um pedido expresso na petição inicial postulando a concessão da recuperação especial. O artigo 70 fala nos requisitos da petição inicial, artigo 51. Bom, o artigo 51 tem algumas peculiaridades que, na verdade, nos força a uma visão mais crítica. Então, que peculiaridades são essas? A petição inicial de recuperação será instruída com? Então, são todos os requisitos da petição inicial, tanto da micro quanto da empresa de pequeno porte, ou de uma empresa de médio porte, ou uma empresa de grande porte, ou ainda de uma IRELE, ou ainda de um empresário individual. Inciso 1. Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Gente, fiquem atentos, porque o inciso 1, o legislador, ele não está impondo, no inciso 1, a comprovação, e sim a exposição. Então, o que o devedor empresário, ele tem que fazer? Expor os motivos pelos quais ele atravessa uma situação de crise econômico-financeira. No inciso 2, em resumo, ele tem que juntar os três últimos balanços. Então, sendo empresário, regular, junta os três últimos balanços. No inciso 3, não há dificuldades, relação nominal completa de credores. Aquele devedor que pediu a sua recuperação, no artigo 51, inciso 3, ele já vai ter que elencar o rol de credores que ele, devedor, entenda efetivamente ter que forçosamente adimplir a obrigação, ou seja, reconhecer a dívida. Então, ele apresenta o rol de credores que ele entender devido. Só parênteses. Os credores que não constarem do rol, igual na falência, eles vão ter o prazo de 15 dias para se habilitar na recuperação judicial e os credores que constarem, mas por algum motivo não concordarem com a classificação, com o valor imputado ao crédito, têm o direito de apresentar a chamada ou as chamadas divergências ao administrador judicial. Então, 51, inciso 3. 51, inciso 4, também não há uma complexidade maior, ele, devedor, tem que fornecer a relação integral dos empregados. Bom, eu digo que não há uma complexidade. Não é bem assim, por quê? É claro que ele vai elencar os empregados, as pessoas físicas, que ele efetivamente entenda como empregado. Se acontecer uma situação, a chamada pejotização, ele impõe a uma pessoa física, ele quer contratar, mas não quer contratar como empregado, até para não assumir as verbas trabalhistas, impõe que essa pessoa física constitua uma pessoa jurídica. Isso tudo com que finalidade, com que propósito? Para o direito do trabalho, o empregado tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Vem o empregador, pensa o seguinte, eu imponho a essa pessoa física que eu quero contratar, que eu quero contratar, que contrate uma sociedade, em tese, quem vai estar prestando serviços é a pessoa jurídica, se pedir o vínculo, eu alego o quê? Que um dos requisitos da relação de trabalho é que o empregado seja pessoa física. Isso já não cola mais no direito do trabalho, os magistrados já estão atentos a essa pejotização, se presentes os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, subordinação, enfim, é decretado o vínculo e esse empregado que não foi incluído se habilita posteriormente. O inciso 5, nós até já comentamos um pouco, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores com que propósito? Na verdade, para ratificar o caput do artigo 48, o devedor empresário tem que ser regular. Como se comprova a regularidade? Com as certidões expedidas pelo órgão competente. Qual órgão competente? Junta comercial. Inciso 5, desculpa, inciso 6, a relação de bens particulares dos sócios, controladores e administradores do devedor. Aí eu queria só perder um pouquinho ou ganhar um pouquinho mais de tempo, só para a gente analisar realmente a razoabilidade dessa exigência do inciso 6 como requisito da petição inicial. Imaginem que um devedor, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, enfim, não importa a condição, a caracterização do empresário em si. Provoque a jurisdição e peça recuperação. Eu garanto a vocês, se nesse momento o devedor tiver que abrir o patrimônio de seus administradores e seus controladores, é tudo o que, vamos pegar a justiça do trabalho, é tudo o que o juiz do trabalho quer. No segundo, no instante seguinte, basta em jude penhora online. Aí eu fico me questionando, eu, quando eu escrevi, eu tive uma visão crítica do inciso 6, qual a finalidade do inciso, o porquê se exigir essa abertura de patrimônio. O que eu posso comentar com vocês, um caso recente, no pedido de recuperação do EIC, o juiz, ele foi bastante prudente, ele exigiu sim a observância do inciso 6, só que a relação ficou em segredo de justiça, exatamente para não permitir que outros credores penhorassem bens divulgados pelo devedor, na maioria das vezes, esses outros credores, credores trabalhistas. Então, o inciso 6 pode ser mitigado. O inciso 7, o devedor tem que juntar os extratos atualizados das contas bancárias, de suas contas bancárias. O inciso 8, certidão dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor. Inciso 9, relação subscrita pelo devedor de todas as ações em que ele figure como parte, inclusive as ações trabalhistas com a estimativa dos valores demandados. Então, são os requisitos da petição inicial que o artigo 51 determina. Aí vem a questão, o devedor não observa os requisitos do artigo 51, digamos, o juiz mais apegado à literalidade da lei, digamos que ele não junta a relação dos bens dos administradores e dos controladores. Bom, das duas, um. O juiz pode conceder um prazo para a emenda da inicial, se não for emendado em deferimento do pedido de recuperação. Na minha opinião, é mais razoável se exigir e se manter em segredo de justiça até a fim de se viabilizar a própria recuperação judicial. Então, fica aí essa visão crítica dos requisitos do artigo 51. Agora, em termos de micro e empresa de pequeno porte, o artigo 53, ele, desculpa, o artigo 71 diz que o plano especial de recuperação será apresentado no prazo previsto do artigo 53 desta lei e limitar-se-á as seguintes condições. Então, pelo artigo 53, o devedor empresário, uma vez o juiz tendo despachado o processamento da recuperação, ele tem o prazo, segundo a lei, improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação sob pena de convolação em falência. Aí vai uma outra observação, de acordo com o artigo 58, prazo improrrogável de 60 dias. Mais uma vez, se nós nos apegarmos à literalidade da lei, o excesso do prazo vai determinar, pode determinar a falência. Agora, é razoável? Dependendo do porte da empresa, dependendo do porte do devedor, pode acontecer que o plano não tenha sido apresentado por culpa do próprio devedor, mas sim de terceiros. Então, o que o juiz pode fazer? Aumentar esse prazo com que fundamento? Preservação e função social da empresa. Bem, vamos à nossa segunda pergunta. Quais os requisitos da petição inicial? Bom, Rafael, a sua pergunta é extremamente importante porque nós acabamos de ver os requisitos do artigo 51. Os requisitos do artigo 51 são requisitos genéricos, são requisitos aplicados a todo e qualquer empresário, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Agora, no teu questionamento, quais os requisitos objetivos em si, os requisitos peculiares, desculpa, do pedido de recuperação especial por micro e empresa de pequeno porte, aí vem o artigo 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo do artigo 53, que nós acabamos de ver dos 60 dias. E limitar-se-á às seguintes condições. O artigo 71 sofreu alteração, na verdade, uma nova redação pela lei complementar 147 de 2014. Então, uma alteração substancial, por quê? Antes, recuperação especial de micro e empresa de pequeno porte era adstrita, era restrita a credores quirografários, ou seja, credores sem qualquer benefício, privilégio. Hoje, inciso 1, esse plano abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais e os fiscais e os previstos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Que créditos são esses? Parágrafos 3º, créditos oriundos de alienação fiduciária em garantia, contratos de leasing, compra e venda de imóveis. Então, a própria lei excetua. O inciso 2 do artigo 71, também a nova redação, o plano, é um requisito do plano, ele tem que prever o parcelamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa sistema especial de liquidação e custódia. Que taxa é essa? A selic. Podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Então, o que é importante hoje? O artigo 71, no inciso 2, ele prevê novas condições para micro e empresa de pequeno porte postularem a concessão da recuperação judicial. Contudo, vai engessar o plano. Vai engessar o plano de que forma? Primeiro, o plano, via de regra, não mais só abrange credores quirografários. E sim, o 71, inciso 1, além dos quirografários, os demais credores, credores com garantia real, com privilégio geral, com privilégio especial, credores trabalhistas, credores acidentários, só exclui os créditos fiscais, os créditos do 49, parágrafo 3º, alienação fiduciária, leasing, e do 49, parágrafo 4º, chamado ACC, adiantamento de contrato de crédito. Então, o inciso 2, ele sujeita esse pagamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas atualizadas pela taxa Selic. Então, houve uma alteração e o que nos resta agora é nós, na verdade, assumirmos a posição de espectadores com a economia que nós temos, se efetivamente a taxa Selic vai beneficiar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte que queira se valer de uma recuperação especial. O inciso 3 do artigo 71, ele diz o seguinte, o plano tem que prever o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias contado da distribuição do pedido de recuperação. Então, em resumo, o que nós vimos até agora? Os requisitos genéricos da petição inicial. Todo pedido de recuperação, em todo pedido de recuperação, o devedor empresário, ele tem que comprovar que é empresário, é regular, exerce atividade há mais de dois anos, que ele não é falido, que ele não se beneficiou há menos de cinco anos daquele favor, ele expôs as situações de sua crise econômico-financeira, juntou os três últimos balanços, juntou a lista de credores, juntou a lista de empregados, os seus extratos atualizados, todas as ações que tramitam em que ele é autor e réu e aquele artigo específico em que eu comentei com vocês, da abertura do patrimônio de controladores e administradores. Então, são requisitos especiais. Já um requisito específico do plano e não da petição inicial, o plano, obrigatoriamente, ele tem que prever o parcelamento em até 36 parcelas, atualizadas pela taxa Selic. E mais, o pagamento da primeira parcela não pode exceder o prazo de 180 dias contado da distribuição do pedido de recuperação. Então, vejam que são requisitos específicos do plano. Plano esse especial, conferido às micro e às empresas de pequeno porte, desde que, na inicial, afirmem a intenção de se beneficiarem do plano especial. Então, os requisitos, basicamente, são esses. Vamos para a nossa terceira pergunta. Adélio, foi bem interessante a sua pergunta. Isso tudo porque, em se tratando de recuperação judicial, como se pensar na não obrigatoriedade de uma assembleia de credores? Eu digo isso porque, vamos voltar só um pouquinho para que todos possam entender qual a natureza da recuperação judicial. É um contrato homologado em juízo. Como contrato, todos os princípios inerentes aos contratos são aplicados. Princípio da autonomia, princípio da boa-fé, princípio da pacta sum-cervanda, princípio da função social dos contratos, princípio da relatividade, princípio da relatividade, enfim. Todos os princípios são observados. Até alguns questionam da seguinte forma. Se tem essa natureza contratual e credores podem se opor ao plano, em determinado contrato de recuperação, teria que haver uma convergência de vontades. Mas o que existe na prática é a prevalência da maioria sobre a minoria, dependendo aí do quórum. Quórum lá é para aprovação do plano do artigo 45. Em relação à sua pergunta, reza o artigo 72. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei, opte pelo pedido de recuperação judicial, com base no plano especial disciplinado nesta sessão, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. E o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências. Bom, o que diz o 72? Não há necessidade de uma Assembleia prévia de credores para aprovação do plano. Se todos os requisitos forem observados, dispensa-se a Assembleia de Credores, diferente na recuperação regular, em que os credores é que vão determinar, dependendo do quórum. E se todas as exigências desta lei forem atendidas, o juiz concederá a recuperação judicial. Parágrafo único é extremamente importante. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial, e decretará a falência do devedor, se houver objeções nos termos do artigo 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no 83, computados na forma do artigo 45. Então, voltando, o juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial. Por que o também? Porque o 72 caput, na parte final, ele diz o seguinte, não há necessidade da convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. E o juiz vai conceder a recuperação atendidas as demais exigências. 72, parágrafo único, o juiz decreta falência. Então, por isso que a expressão, o juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação e decretará a falência. Em que outra hipótese? Se houver objeções. Bom, o que vem a ser a objeção em si? Eu acho importante se fazer, se traçar, né, fases da recuperação para que vocês tenham um processo na cabeça. Eu acho que isso é muito importante para que vocês se situem. A jurisdição, ela é provocada com pedido de recuperação. Esse pedido pode ser originário, não há nenhum requerimento de falência ou, então, há requerimento de falência. No prazo da contestação, prazo de 10 dias, o que o devedor pode fazer? O artigo 95 autoriza que ele, devedor, naquele prazo de 10 dias, ele peça a sua recuperação incidental. Então, voltando, se a jurisdição não tiver sido provocada com pedido de falência, o pedido de recuperação é originário. Se houver, se já houver pedido de falência, o devedor, no prazo da defesa, ele pode pedir sua recuperação incidental. Pois bem, então, petição inicial originária ou incidental de recuperação. Observância dos requisitos gerais do artigo 51. Bom, a partir da observância, o juiz, estando em termos a petição inicial, ele vai despachar o processamento da recuperação. Tem-se em mente, ah, é um despacho. Não é um mero despacho, por quê? É, inclusive, aquela controvérsia, se na concordata, fazendo um paralelo, o despacho de processamento da concordata, se era, se a parte podia recorrer ou não, hoje essa questão está superada. Esse despacho de processamento da recuperação pode ser atacado via agravo de instrumento. Então, nesse despacho, ele vai nomear um administrador judicial, ele vai determinar a suspensão das ações e execuções, ele vai determinar a suspensão da prescrição, então, despacho de processamento. A partir do despacho de processamento, 60 dias para apresentação do plano de recuperação. Em tese, se não houver mitigação, plano apresentado, 30 dias para que os credores apresentem objeções. Se um credor oferecer objeção, pela recuperação normal, convocação de Assembleia Geral. Pela recuperação especial de micro e empresa de pequeno porte. O juiz também decretará falência, se houver objeções, nos termos do 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos, no artigo 83, computados na forma do quórum do artigo 45. Então, 83, trabalhista, acidentário, garantia real, privilégio geral, privilégio especial, quirografário, multas, subordinados, enfim. Então, é essa, hoje, as exposições que vigoram sobre a recuperação especial das micro e das empresas de pequeno porte. Eu espero que eu tenha contribuído para acirrar a curiosidade, a crítica de vocês e o entrosamento em si com a matéria. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Um beijo para cada um. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br O que é um, você pode estudar pela internet, acessando a gente,